Fala galera que curte o canal de festa, beleza? Eu tô aqui hoje pra ensinar vocês a ganharem dinheiro com o aplicativo OLX, oportunidade real de ganhar dinheiro. Cara, não tenha dúvidas que a melhor maneira de ganhar dinheiro é com vendas. Todos nós temos algo para vender ou podemos revender. Ontem coloquei um anúncio de um notebook com defeito e vendi em poucas horas. Outro anúncio que coloquei foi de canecas em forma de lente de fotografia. Das 10 unidades que comprei no Mercado Livre, tenho apenas uma que já tá encomendada. Então não perca tempo, rentabilize suas coisas usadas ou revenda pela OLX, beleza? Então eu vou dar umas dicas pra vocês práticas, como é que você pode fazer seu anúncio. A gente curtindo aqui essa sofrência, vamos lá aos anúncios. Primeiro você escolhe uma categoria. Eu escolhi aqui Music Hobbies, né? Já que eu tô vendendo uma caneca térmica. Depois você escolhe um título que identifique seu produto. Caneca térmica em formato de lente. Lente Canon. Descrevi aqui. Depois, você vai descrever o máximo seu produto. Certo? Fiz uma descrição, coloquei preço, quantas unidades eu tenho, eram as últimas unidades. E uma dica super importante. Coloque seu contato no WhatsApp. Entendeu? Aí as pessoas vão mandar mensagem pra você e você vai poder vender. Coloque fotos reais, certo? Fotos reais do seu produto. Tire com seu celular mesmo. Não precisa ter câmera de alta resolução. Aí só é você publicar e começar a vender. Aperta aqui embaixo em publicar e começa a vender. Olha, pra encerrar, uma dica de segurança. Nunca marque as entregas na sua casa. Por exemplo, você vai fazer roupas usadas. Alguma coisa usada. Marque sempre no local público. Numa escola, no shopping. Entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo possa contribuir pra vocês ganharem dinheiro. Até a próxima. Dá um joinha aí. Se inscreve no canal. Fui.